Olá, olá! Eu sou o Muca, você está no Mucaverso e esse é o primeiro vídeo do canal! Aê! Gente, antes de explicar que surto é esse, vai passar aí uma vinhetinha que eu fiz, está bem bonitinha, deu muito trabalho, quer dizer, nem tanto, mas espero que vocês gostem! Eu volto logo! Beijo! Há um ano atrás eu tive uma excelente experiência em abrir um podcast juntamente com uma grande amiga minha, a Gabi. O podcast se chama Crise dos Trintas, inclusive está disponível aí nas principais plataformas de áudio. Se você não conhece, dá essa força pra gente, espero que você goste, está bem legal mesmo. Mas o que eu descobri com essa excelente experiência é que eu adoro me comunicar. E como uma pessoa inquieta que sou, isso me encorajou a abrir um canal aqui no YouTube pra ampliar um pouco mais essa comunicação e a gente poder discutir mais sobre a vida adulta, sobre a atual sociedade, né? Sobre os nossos medos, nossos dramas, a gente se identificar nas nossas nóias, que isso é muito legal e nessa vontade constante que a gente tem de abandonar tudo e sumir pras montanhas e desaparecer do mundo versus a vontade de a gente querer se expor, de a gente querer mais e mais nas redes sociais. Então esse assunto aqui vai ser muito comum. Quero poder discutir tudo isso com vocês, saber a opinião de vocês, entender um pouco a relação que vocês têm com esses assuntos. Então aqui vai ter muita conversa a respeito do nosso dia a dia, das crises de ser adulto, pensamentos chapados, nóias, coisas que saem da minha cabeça, que eu tenho certeza que vocês também se identificam. Assim espero, porque senão eu estaria perdido. Faz três anos que eu moro aqui na região metropolitana de Paris, faz oito anos que eu já deixei o Brasil. Isso é assunto para outros vídeos, mas a ideia aqui também é mostrar um pouco que a vida de imigrante não é tão fácil quanto parece. Não é um sonho como todo mundo almeja. Desmistificar esse assunto é muito importante pra mim. Então a gente vai discutir muito aqui os problemas que os imigrantes passam quando moram fora dos seus países. Quais são os problemas, a solidão do imigrante, que a gente precisa discutir a respeito disso. E acredite em mim, são mais perrengues do que luxo, tá? Vai por mim, pelo menos essa é a minha experiência. Lembrando que tudo aqui vai ser a base da minha experiência, a base do meu repertório, tá gente? Mas eu quero saber o de vocês também, discordou de alguma coisa. Comenta aí, põe aí nos comentários, a gente vai abrir espaço pra todo mundo falar por aqui. Claro, sempre com muito amor, por favor. E também pretendo fazer muitos vlogs por Paris. Gente, sem muita pretensão de ser algo turístico ou um roteiro pra você seguir. Na verdade, vai ser apenas o meu olhar sobre Paris, quando eu estiver passeando, as coisas que despertam curiosidade em mim. E que eu sei que pode ser interessante, um Paris bem lá do B. E aí eu coloco tudo isso num vídeo, sem muitas pretensões, mas que eu tenho certeza que você vai gostar. E espero que você se identifique também. Porque tem muita coisa linda aqui por Paris, fora a Torre Eiffel. E por região, pelas viagens que eu faço aqui pela Europa, ou quando eu vou pro Brasil. Enfim, vlog não vai faltar por aqui, com tudo que eu achar de interessante e quiser dividir com vocês. E espero que vocês curtam a gente, tô bem animado, hein? E pra finalizar, eu amo cultura pop, cultura geek, amo falar sobre filmes, séries, músicas, livros. E as exposições que eu visito aqui em Paris. Tem muitas exposições gratuitas, impagas, enfim. Mas eu pretendo levar vocês comigo, fazer vlog nelas também. Enfim, discutir um pouco sobre esse assunto que eu adoro. Inclusive, problematizar quando for preciso. Ou então, debater algum assunto interessante que a gente pode tirar de algum livro, de algum filme, de alguma série. Enfim, esse assunto vai estar constantemente aqui. Então, se você curte, já tá no lugar certo. Então, o Mucaverso é isso. Um lugar pra falarmos das coisas que a gente gosta e reclamarmos das coisas que a gente não gosta. Vai ter muita reflexão aqui, vai ter muito vlog, vai ter muito Paris, vai ter muita cultura pop. E eu espero que você se identifique com tudo isso. Se você já se identificou com alguma coisa, dá uma força. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Porque você me ajuda muito a me inspirar mais em continuar fazendo isso. Eu já sei que vai dar um trabalho, gente. Já tô até vendo. Mas estou muito animado, tô com muita coisa em mente. Espero que eu consiga colocar tudo isso em vídeos pra vocês. E a gente continue esses assuntos e esse bate-papo logo mais nos próximos vídeos. Um beijo grande. Indique pras pessoas também, vai. Indique pra uma ou duas pessoas que você goste, sei lá. Dá essa força, por favor. Tá começando tudo isso. Vai ser uma bagunça, um surto. Me ajude, por favor. Então, vem comigo nessa jornada que vai ser incrível. Espero postar vídeos em breve. E é isso, gente. Um beijo grande. Até logo e tchau! Meu Deus, gravei o primeiro vídeo. Uh! Agora faltam todos os outros. Tchau!